O que é bom? Basta para mim, vamos ver as boas, vamos ver isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá todo ruim ali... O que é isso? Foi parar na Wain me matou, velho Eu vi! Não sei por que Eu rochei mal aquela hora ali, hein, mano. Não dá nada, velho, relaxa. Não, eles nasceram, por que eu nasci dali? Pode ir, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Eu tenho que ir lá no turista pra dar de presente, velho. Turista não vai muito, velho. Não tô indo muito, borsa. Mano, tem aqui na nossa frente, aqui. Aqui na nossa frente. Tá aqui, velho, na janela, janela, janela. Tá atrás da van. Pô, tem que ter alguém na esquerda, velho. Tem um na esquerda. Tem aqui comigo. Tem um aqui comigo, tem um aqui comigo, ó, tem dois. Tentando. Tem um ali, ó... Tem um aqui, ó... Tem um aqui, ó... Tem um aqui, ó, tem um aqui. Boa, Fultor! Boa, Fultor! Eu tenho! Eu tenho! Oh, me dá uns presentes aí. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Fecha na direita. Fecha na direita. Esquece a esquerda. Fecha na direita. Na direita está livre aqui. Eu vou trocar de claro aqui, peraí. Vai, peraí. Tem um aqui na esquerda. Tem um aqui na esquerda. Não sei. Olha, não viu. Peguei aqui. Não sei. Deixa ele pegar. Deixa ele pegar. Deixa ele pegar. Tá. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Entrai-me aqui. Ah, já tomou um tiro. Já tomou um tiro. Seja aqui na direita. Veja, você está conectando. Com quem é que tem dores ali, olha? Tá ouvindo aqui. Pblick, tem outro aqui, olha. Dá um de diabos, mano. They fucking got me I'm coming Good to go That one 3x0 o que é que é acontecer? Jardim Smoak Jardim 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 Ah já é 3x0 Falta duas partidas?